Bateu aqui quase seis mil e poucos dolinhas, vamos botar seis mil dólares aqui, trinta e um mil reais. Eu já tinha feito uma operação grande na semana de duzentos contos, e depois eu abri várias ordens com lote menor, né? Buscando trinta, quarenta, cinquenta mil reais. Essa aqui foi uma delas. Salve, 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 galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão no vídeo de hoje. Eu vou mostrar uma operação que eu fiz. O bonde mostrou a operação que você sempre pega um pouquinho mais sobre comportamental, sobre como que eu utilizei, por que que eu busquei o take, aonde que eu poderia buscar o take, né? É sempre uma grande aula. Eu fiz a operação do Shower Z. Toda vez que eu quero ficar fazendo isso, rapaz! Pra variar, né? Então já começa deixando seu like aí, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo. E principalmente aí, se inscreve no canal, que é muito importante você se inscrever no canal pra ajudar a gente aí a tá cada vez mais crescendo. Me ajuda a chegar um milhão aí, já ganha a plaquinha de cem mil. Me ajuda agora a ganhar a plaquinha de um milhão, né? Pelo amor, não custa nada se inscrever, então só se inscreve aí, beleza? Bom, vou compartilhar minha tela com vocês aqui. Essa operação aqui foi feita em Shao SD. Primeira regra aqui que é o seguinte, eu coloquei o gráfico M15. Gráfico M15. Eu tô seguindo aqui alguns canais de semanal. As linhas em azul são marcações da linha semanal, tá? Do canal semanal. Então, são as linhas do Equador aí das marcações do semanal. As linhas em vermelho são marcações de M15, tá? Então nós temos aqui canal de referência, né? Mercado rompendo o canal de referência. Executada a ordem. A canal de referência, zona neutra, tá vendo? Já considerando que isso aqui é uma tendência de queda, né? Bó, 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 bó. Rompeu dois níveis, né? Desde lá de cima. Eu poderia ter entrado aqui em cima, ó. Poderia ter entrado aqui, ó. Tá vendo? Só que aqui eu tava seguindo uma regra. O mercado pra baixo dessa linha do Equador aqui, ó. Automaticamente eu tava comprado buscando a outra linha. Essa é uma compra que eu fiz. Quando o mercado rompe essa linha do Equador, basicamente eu não penso em venda. Então eu não executo essas vendas aqui dentro. Principalmente quando o canal tá muito curto, tá vendo? De uma linha azul pra outra, ó. É um canalzinho muito curtinho, né? Eu vou explicar já já porquê que tá curtinho. As linhas em azul são marcações do semanal. Então guarda isso. Então tá marcado aqui, ó. As vendas dentro desse canal aqui, é muito difícil de eu realizar elas. Então quando o mercado passa pra baixo da linha do Equador, eu considero que o mercado ali, né, dentro do movimento da semana, dentro que eu analisei do movimento da semana, essa regra pode mudar. Não deve ser levado como um padrão. Até porque vai depender muito de onde o movimento. Muitas vezes, a minha região de venda aqui, ó, pode nem tá aqui, cara. Ela pode tá aqui, na linha de baixo, onde o mercado abriu. Ah, se o mercado abriu aqui, e aí segunda ele jogou pra uma, terça jogou pra outra. Na quarta-feira, se eu já tiver feito boas posições aqui, possivelmente, né, quando ele retorna pra essa linha aqui, ó, eu posso fazer com que, pô, ali eu não vou pensar em venda ainda. Naquela semana eu só vou pensar em venda dessa linha pra baixo. porque ele já tá puxando pra baixo do preço de abertura, entendeu? Ele teve força pra jogar lá pra cima, voltar pro preço de abertura, e ficar abaixo do preço de abertura. É uma fundamentação um pouquinho mais elaborada. É errado entrar aqui? Não, não é errado. Foi a operação que eu fiz. Ou seja, é o que eu considero, dentro do gal de risco da semana, né, uma operação um pouquinho, mas aqui é extremamente arriscado, né? O XAU SD de hoje foi um grande exemplo, vou mostrar daqui a pouco. Daqui pra baixo é o médio, e aqui pra baixo é o mais tranquilinho ali, o que a gente considera mais tranquilo, tá? Então aqui foi uma operação ali quase que no médio, né? Então o mercado retornou, eu poderia ter vendido ali em cima, depois que passa é fácil, né? Então não tem o poderia, mas também poderia ter chegado aqui e ter voltado. Então como vocês perceberam, eu esperei voltar pra baixo da linha do Equador. Perfeito, pai, ó, vamos ver. Papá, 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 papá. Não, foram... É... Papá, 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 papá. Começou. Aí ele voltou um pouquinho, né? Blá, blá, blá. Aqui eu comecei a acompanhar no gráfico M1. Eu utilizei as mesmas marcações de M15, eu coloquei pra M1. Eu nem fiz canal de M1, tá vendo? O mesmo canal de... O canal de M15 ficou tão arrojado que eu utilizei o próprio canal de M15 no M1. Ali o mercador retorna um pouquinho, tá vendo como é que ele volta? Aí não tem um monte de alface, né? Tá vendo aqui, ó? Aqui é o comportamental que eu sempre falo, ó. Gente, regra faimate. É muito simples de ser seguido, ó. Execução. Executei a ordem, ó. Stop fora da caixinha. Canal de referência, zona neutro. Aonde tá o stop, fi? Olha o stop aqui, ó. Stop. Tá vendo, ó? O meu take, eu posicionei na primeira linha aqui embaixo. Deixando um pouquinho pro santo, tá vendo? Então ali, posicionado o take, deixou um pouquinho pro santo. O que que acontece? Cara, aqui já tá o take marcado. Já tá o stop marcado. E eu já sei qual é o momento que eu vou tirar o risco da operação. Se eu não me engano, eu tirei por aqui ou por aqui? Eu acho que eu tirei por aqui, ó. Eu acho que eu nem tirei, hein? Porque essa aqui, se eu não me engano, eu deixei gravando e fui dormir. Aí o que aconteceu aqui, ó? Eu tava tão confiante que eu deixei lá e fui embora. O stop já tava aqui, ó. Não tem o que eu fazer. Óbvio que eu ia dormir, o risco que ocorra é do mercado chegar por aqui e voltar e pegar meu negativo, né? Eu poderia sair no zero a zero. Mas é o risco. É uma operação mais posicionada, né, cara? E essa operação, assim, deve ter durado aí umas 10, 11 horas. Como eu abri ela na madrugada, eu abri ela antes de Londres, entendeu? Então aqui, ó, ele começa a retornar um pouquinho. Não tem o que ser feito, ó. Aqui não tem o que ser feito. Tem que deixar rolar. Não tem por que eu zerar no dedo aqui, ó. O mercado tá voltando. Não tem por que zerar no dedo. Você segura a operação, senão você vai fazer cagada, ó. Ele vai lá um pouquinho. Aí ele começa a retornar. Tá vendo o mercado andando ali um pouquinho? Volta um pouquinho, ó. Meio que vai lamber ali meu stop, tá vendo, ó? E aí voltou. Voltou um nível. Foi lá em cima, ó. Nossa, lambeu meu stop, ó. Lambeu meu stop, filho. Tá vendo aqui, ó? Fui lá no meu stop e fez assim, ó. Sabe o que é isso aqui? Um stop bem posicionado. Gente, stop. Vai servir até como uma aula de stop isso aqui. Porque o stop, ele tem que ser posicionado, entendeu? Eu vejo muito caro aí que geralmente fala merda na internet que é assim. Ah, o stop fica muito caro. Não fica caro. É você que entra com o lote alto. O seu lote tem que tá no padrão da quantidade de pontos que você vai colocar no stop. Então, vou repetir. O teu lote tem que tá no padrão da quantidade de pontos que você vai colocar no stop. Então, tem que tá adequado. Porque não adianta. Ah, eu quero perder menos, eu vou colocar o stop aqui no meio. Vai tomar. Ah, eu quero perder menos, eu vou botar o stop no M1 ali por aqui, ó. Vai tomar. Entende? Então, o stop tava no M15, né? Nesse aqui, eu tô aqui no M1, né? Mas isso aqui é stop de M15, tá? Porque o canal é de M15, tá? É que eu tô acompanhando pelo M1, né? Mas o canal é de M15, tá? Então, o stop tá ali no M15, ó. Tá vendo, ó? Posicionado, ó. É que eu tô acompanhando pelo M1 aqui. Eu deixei no M1, né? Deixei gravando no M1. Então, foi lá, ó. Voltou, tá vendo? Vai lá em cima. E ele começa a retornar. Ele lambeu ali, ó. O meu canalzinho de M15, cara, ele ficou tão arrojado. Ele lambeu ali, ó. O meu canalzinho, cara, ele ficou tão arrojado. Então ele é? É. É, ah, ah, é. Que eu utilizei ele no M1 também. Eu coloquei no M1 e falei, pô, vou ficar com esse canal. Não vou nem traçar canal no M1. E olha que lambida que ele dá no meu stop, ó. O stop bem posicionado. Eu entrei com o lote, né? Que era pra entrar nessa operação. O mercado retorna, tá vendo? E aí, agora ele volta pra região de novo. Quando ele volta pra essa região, o trade começa a ficar mais favorável, né, cara? Você pega aqui, ó. Mercado acima, região de compradores aqui, né? Ganhando força. Quando ele volta pra baixo, ele tá te mostrando. Porra, ele tá voltando pra baixo da linha do Equador, ó. As linhas em azul são marcações do semanal. Ele volta aqui pra baixo da linha do Equador, ó. Quando ele volta pra baixo da linha do Equador, eu tenho mais chances aí de pegar o meu take e tal. Quando ele começa a retornar pra dentro aqui, ó. E seu stop tá posicionado. Por isso que é importante. Só colocar no stop aquilo que você pode perder na operação. Aquilo que é confortável pra você perder na operação, né? Meu stop devia estar nos 30 contas aqui, cara. Porque essa operação, se eu não me engano, ela me rendeu aí uns 50 mil. Uns 50 mil. Eu vou olhar no final aqui. Sinceramente, eu não lembro dela. Eu gravo praticamente as minhas operações e deixo no computador. E essa aqui eu não lembro muito dela. Mas eu tô descobrindo com vocês aqui. E ela retornou aqui, tá vendo? Então aqui eu tenho mais chance de chegar no meu take. Então assim, o stop aqui tem que ser aquilo que você aceita perder. Aquilo que é confortável. Porque quando ele tá voltando aqui, cara, você tem que entender que é posição. É posição. Se fizer cagada aqui, já era. Vai zerar no dedo. E aí se fudeu porque o mercado iria no seu take, entendeu? Vamos ver. Cara, que arte, hein? Arte. Essa aqui foi arte, mano. Arte, arte, arte. Ó. Ah, meu filho. Aqui já tá batendo 15 mil. Ele vai derretendo aqui agora. Vai bater no take. Ele tá dando 5 mil e pouco agora. Volta um pouquinho, tá vendo? Ali, ó. Deixa eu voltar aqui pra ver. Calma. Aqui o semanal, ó. O que eu tava buscando no semanal? Olha só. Percebe aqui, ó. Olha o suporte que ele deixou. Lembrando que a minha marcação começa pela velona vermelha, tá? Então eu repliquei a velona vermelha pra baixo. Aqui a gente tem uns 50% dela. Da última vez ele testou e voltou pra cima do 1762, tá vendo, ó? Então a gente teve aqui 3 semanas direto caindo. Essa semana ele abriu acima ali do 1705. Então a gente tava meio que buscando o suporte ali, né, cara? Ele deu aquela repicada e voltou, tá vendo, ó? Então eu tava buscando ali um pontinho mais curto, né? Então o que eu tava buscando aqui embaixo, ó, era o 1681 aqui ou o 1705. Deixa eu ver o que eu tava buscando aqui no take. É o 1705, ó. Então eu tava com o meu take aqui, ó, no suporte, ó. Ó. Tá vendo, ó? No 1705. Então se o mercado só pingasse pra baixo, eu já tinha feito o meu take ali e pegado o money. Vamos ver o trade rolando aqui, ó. Gráfico do M1. Esse aqui semanal, né, que eu coloquei. De novo no M1. Aqui já tá dando 5 mil dólares. Pá, 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 pá. Deixa, ó. Ele retorna. E eu fiz um take ou stop aqui, ó. Eu poderia tá descendo o meu stop a cada nível, ó. E vocês verem como a operação vai oscilando, ó. Ele bate 5 mil dolinha aqui. Pô, 25 mil. Se você converter, você fica mais nervoso ainda. 25 mil reais ali de bobeira. Em alguns minutos. E agora tá batendo 3,8 centos. Muita gente teria zerado no dedo ali e ter mordido 5 mil, entendeu? Mas eu tava com o meu take ali definido. E eu tava buscando o take, tá? Então por isso que eu não zero. A operação aqui seria take ou stop, né? Ele volta ali um pouquinho, ó. Volta 4 mil. Volta um pouquinho. Bate, olha. Começa a retornar de novo. Ele volta lá no 50%, ó. Tá vendo, ó. Take tá aqui, ó. Deixando pro santo. Deixa aí pro santo, pô. Deixou pro santo e tá tudo certo. Tá vendo? De uma linha azul pra outra, ó. Ele já tava pra baixo da linha do Equador, ó. 17,12. Né? Ele tava caminhando pra pegar o 17,05 aqui, ó. Ok? Ele foi pra cima do 17,12. Voltou pra baixo. Já perdeu aquela região de baixo aqui. Porque pra cá ele ficou duas linhas pra cima, entendeu? Ele já ficou duas pra baixo. Testou. Vela de queda. Por que que vai ficar nervoso e vai zerar no dedo? Não tem porquê. É só acreditar no trade. E aí o mercado vai caindo, ó. Pá, 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 pá. E aí pega no take. Bateu aqui quase 6 mil e poucos dolinha. Vamos botar 6 mil dólares aqui. 31 mil reais. Eu já tinha feito uma operação grande na semana de 200 contos. E depois eu fiquei... Eu fiz 5 operações semana passada. Abri 5 ordens. Depois eu abri várias ordens com lote menor, né? Buscando 30, 40, 50 mil reais. Essa aqui foi uma delas. Vocês perceberam que essa operação aqui, que bateu no take, né? Essa operação aqui... Conta a live, né, pá? É cabuloso, né? Pai, é brabo. Aqui é o seguinte, ó. O que fez essa operação ter chegado no take, cara? Foi simplesmente ter seguido a estratégia. Você percebeu que seguir a estratégia é o caminho, né? Entrei na ordem. Mercado retorna. Não volta a dois níveis. Canal de referência. Zona neutra. O stop tava fora da caixinha, tá vendo? E aí eu deixo rolar. Fiz o take, o stop e foi no take. Combinado, não saiu caro. E é isso. Deixa seu like, compartilha o vídeo. Muito conhecimento aqui. Falei de stop, falei de take. Praticamente um curso em poucos minutos, hein, cara? Nem 20 minutos aí, nem 15 minutos de vídeo. Um curso completo. A gente falou aqui praticamente de take. Falei de stop. Falei de comportamental. A grande aula de stop, né? Porque o mercado voltou ali praticamente dois níveis. Landeu no stop e voltou a cair. Então, só por causa desse curso gratuito aí, você tem que deixar o like. Você tem que principalmente se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo aí. E fica ligado que esse domingo agora e mais três domingos em diante, estão daqui quatro domingos em seguidos. Eu vou estar lá no meu canal do YouTube falando sobre o show SD, deixando a informação mais fresca possível. Ou seja, te preparando pra aproveitar o mercado. E pode clicar no link que tá aqui embaixo, dia 9 de outubro. Dia 9 de outubro eu vou estar realizando um evento aqui no meu canal do YouTube chamando Projeto Viver de Trade. Onde eu vou estar te ensinando em uma hora como operar a técnica. Em uma hora você vai sair operando. Em uma hora você opera. Se você foi esperto e assistiu as aulas em seguida de domingo, cara, você já tá pronto pra ganhar um dinheirinho na semana, hein? Porque esse domingo agora, o passado, depois você pode conferir lá no YouTube. Se não tiver mais o meu canal do YouTube, é só clicar no link aqui embaixo, ó. E aí você vai ser direcionado pro portal aonde o vídeo tá armazenado. E você pode assistir à vontade lá no portal do aluno, né? Que é gratuito, 100% gratuito. É só clicar no link e vai pra lá, pra não perder nada. E ainda assistir esse vídeo que eu tô falando com vocês. Ontem no vídeo do YouTube, o que eu fiz na live de ontem? Enquanto eu falei pra galera, gente, é um pouco cauteloso aí, velho, ainda antes do 17.05. Vendendo 17.05 é um pouquinho perigoso, né? Mas a gente tem boas situações de compra. Quem pegou já conseguiu aproveitar a compra aí, ó. Olha que compra linda. E foi exatamente lá, meu irmão. Nem um pinga mais e nem um pinga menos. Exatamente lá onde eu falei 17.34.74. Bravo, foi lá. Eu falei esse número no Five Meat Club. Eu falei isso aqui no YouTube. E bateu lindamente. Então esse foi um estudo, né? Esse aqui foi um estudo que a gente colocou pra você ontem, nessa live. E eu vou estar durante vários domingos seguidos aqui. Então fica ligado. Assiste a live aí, a última live que eu postei. E continue os estudos, beleza? Que o Marcelo não vai ajudar vocês. Então se inscreve no canal. Valeu. Que teia.